Eu quero convidá-los a abrir as Bíblias comigo, nós vamos ler a Palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 11, estava orando e pedindo a Deus que confirmasse no meu coração uma Palavra e o meu desejo hoje era falar com vocês sobre fé, eu tenho tido a oportunidade de falar sobre fé em muitos lugares, mas Deus me trouxe essa Palavra e eu quero compartilhar com vocês, capítulo 11. O pastor Neemias falou com os irmãos, eu tenho feito um trabalho no Brasil que tem impactado muita gente, eu estou até assustado, que é o simpósio, vocês estão ouvindo lá atrás ou eu estou falando muito baixinho? Atrás, quem ouve dá um sinal com a mão, dá para ouvir, daqui a pouco eu dou uns gritos irmão, é só eu pegar fogo, eu falo até em língua, eu começo devagarzinho assim, que o meu ministério é basado em palavra e unção, eu quero muito que você entenda o que eu vou pregar, coloque em prática, mesmo que você não lembrar mais de mim ou não fizer muito barulho, mas que você possa saber que Deus falou ao seu coração através da Palavra. O simpósio Desvendando a Mente foi uma visão que Deus me deu e nós construímos um projeto chamado Desvendando a Mente e eu trabalho com psiquiatria, psicologia e Bíblia, a união da ciência com a Palavra de Deus e eu encontrei um psiquiatra, um médico psiquiatra batizado com o Espírito Santo e é difícil. Esse médico, ele me assustou quando ele disse que no seu consultório, que é um consultório muito fino em São Paulo, muito elegante, mais de 50% dos seus pacientes são líderes evangélicos, pastores, grandes líderes e uma grande porcentagem são evangélicos que entram em crises, surtos e são internados em hospícios, em clínicas psiquiátricas, apesar de ter Jesus. Aquilo me preocupou demais, eu comecei a estudar, tentar entender o porquê e todos vocês sabem da força da depressão, da ansiedade. Então, num simpósio, nós tratamos, literalmente, do que é a mente, através da ciência e da Bíblia. O que é opressão, o que é possessão, o que é depressão, é só espiritual, é física e, não sei se aqui acontece, mas em São Paulo, mais de 90% dos irmãos nunca teve num consultório psiquiátrico, porque, na verdade, a gente pensa que psiquiatria é para doido, e a gente tem medo do psiquiatra, e se algum pastor for num psiquiatra, a igreja vai falar que ele está doido. E eu tenho certeza que alguns irmãos precisariam ser tratados com um pastor, com um psicólogo e até um psiquiatra e resolver problema de casamento, problema de ministério. mas, depois, se Deus permitir, nós vamos fazer um trabalho o dia inteiro aqui, respondendo perguntas, trazendo para vocês aqui um médico, um psiquiatra, e a maioria de vocês vai ser a primeira vez que vai se consultar com um psiquiatra dentro da igreja. Vamos ler a Bíblia, capítulo de número 11, verso de número 12, está escrito assim, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele, amém. Tome o seu assento, por favor. Essa passagem bíblica, que me chama muita atenção, ela é mais conhecida por alguns dos irmãos, com o texto traduzido assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E como eu vou falar com liderança, eu estou vendo que tem alguns adolescentes, algumas irmãs e irmãos, mas é muito importante vocês se puderem anotar, porque essa palavra, ela tem um sentido muito forte, por dois motivos, quando você fala, no texto que eu li, que se faz violência no reino dos céus e pela força se apoderam dele, isso parece não cristão, porque todo o evangelho é paz, é humildade. E quando você fala de violência, saindo dos lábios de Jesus, não dá para entender. E no original, uma tradução que talvez seja mais tranquila, é essa que eu li para vocês, que o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O que Jesus está tentando mostrar aos seus seguidores é que não é moleza, que não é tudo fácil, tranquilo. Infelizmente, a igreja brasileira, evangélica, está trazendo uma mensagem na televisão, no rádio, na internet, de um evangelho de grande sucesso, rápido. Vem para a minha igreja e sua vida resolve. Há uma grande onda de um evangelho de que é tudo muito fácil quando você está em Jesus. É uma maneira de ministrar um evangelho de conquistas, de vitórias. Todo mundo fala que o mar abriu, todo mundo fala que houve a nuvem de glória, o fogo de noite, mas pouca gente prega que todo mundo que saiu do Egito morreu no deserto e foi enterrado no deserto. Você não vê um pregador falar, os homens da promessa não conseguiram viver a promessa. Quem entra na terra prometida são os filhos de quem tem a promessa. E por nós, de alguma forma, aliviarmos a carga da pregação do evangelho, alguns irmãos entram em conflito, porque ele já orou, já deu o dízimo, já deu oferta e não resolve. Ele casa e o casamento é uma tribulação. Os filhos nascem e viram outra tribulaçãozinha. E quando eles ficam grandinhos, uma tribulação maior. É impressionante nós olharmos obreiros que sentam num púlpito, que são teólogos, que conhecem Bíblia, que frequentam igreja, não bebem, não fumam, não jogam, não é idólatra, não é adúltero, mas não vivem bem no casamento. Não conseguem deslanchar o seu chamado. Apesar de terem estudado teologia, apesar de terem muitas oportunidades, mas a grande maioria dos presbíteros e evangelistas não são pregadores, não são pastores, não visitam. E eles, apesar de estarem entre nós, não se destacam como líderes poderosos em Deus. Raríssimos. Aqueles que nós encontramos, que Deus usa como dom de milagres. Aqueles que pregam e acontece alguma coisa. E nós estamos vivendo um momento que me preocupa muito, porque Jesus, quando inicia, ele diz o reino de Deus é tomado à força. E aqueles que usam de força se apoderam dele. Jesus está mostrando que haverá uma luta contra a Roma, haverá perseguição, haverá risões, haverá leões, haverá muita angústia para quem decidir segui-lo. E ele continua no seu discurso dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É Jesus quem vai dizer, se alguém deixar por amor a mim, pai, mãe, irmãos, casa, fazenda, ele está transmitindo uma mensagem que vai haver uma batalha contra a carne, contra o diabo, contra os homens. E se você entender isso nesta noite, você vai parar de culpar pessoas e vai se autorresponsabilizar. E vai perceber que se você encarar os problemas com fé, com segurança, você pode vencer as batalhas que são propostas, porque não vai ser fácil, não vai ser simples, mas é possível alcançar aquilo que você necessita se você parar de transferir responsabilidade. Não é o pastor que não me dá oportunidade, não é o ministério que não me vê, sou eu que poderia estar debaixo de uma árvore pregando e juntando um povo. Eu que deveria estar no hospital orando e Jesus curando. Eu que poderia estar numa casa do irmão ministrando e chegar a notícia que eu tenho graça. Mas na verdade nós queremos a coisa mais mole, mais leve, que alguém me indica. Estamos tentando chegar a posição melhor através de bajulação, de presente. Mas isso não vai te levar a lugar nenhum. O reino de Deus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. A culpa não é do teu pai, não é da tua mãe, não é do bairro que você nasceu, não é de quanto você ganha, não é de como você está formado. Você pode ser semi-analfabeto, analfabeto. Você pode ser gordo, magro, alto, baixo. Se você começar a tomar posição, haverá um movimento de Deus a seu favor e você vai conseguir. Eu não sei se você está comigo até agora, mas é importante você entender que o caminho é estreito, a porta é estreita e se alguém quiser vai ter que lutar e vencer mentiras, engano, traição, levantes. Mas você vai continuar firme, porque o Espírito de Deus habita em ti. Aleluia! 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 E é muito lindo. Jesus não fala, vocês serão poderosos, mas Jesus diz, eu vou colocar vocês como cordeiros no meio de lobos. Vocês vão ser pacientes, humildes, simples, vão falar pouco, mas vão enfrentar grandes dificuldades. Agora, a grande verdade, não é fácil fazer o que é certo, é mais fácil fazer o que é errado. Será, pastor? É mais fácil fazer o que é errado. É mais fácil ter uma vida sedentária, dormir até mais tarde, nunca levantar da cadeira ou ser um atleta? Qual é mais fácil? É mais fácil comer qualquer coisa ou comer a comida certa? É mais fácil estudar ou ficar sem estudar? Qual é o mais certo? Na verdade, nós temos facilidade para não fazer o que tem que ser feito. E como nós estamos vivendo na geração mais mole, pastor Neemias, da história humana, nunca na história humana houve um tempo que a geração seguinte não fosse mais sábia do que a que está ficando. A geração que está chegando está comprovada cientificamente, por teste, por pesquisas, que eles têm menos capacidade intelectual de conquista do que aqueles que estão saindo. Os nossos pais não tinham dinheiro, não tinham faculdade, não tinham teologia, não tinham igreja, não tinham templo, não tinham gente, tinham perseguição da igreja católica, tinham incompreensão da imprensa, tinham todas as dificuldades naturais de transporte, não havia internet, não havia televisão, não havia rádio, não havia condições de chegar, mas eles conquistaram o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, com o poder do nome de Jesus Cristo. Homens simples, homens humildes, mas que tinham neles uma valentia assustadora. Mulheres que tinham 10, 12 filhos e não tinham uma máquina de lavar roupa, uma máquina de secar, um micro-onda, não tinha sabão em pó, não tinha conforto e ela cuidava dos 12 moleque, não tinha fralda descartável, mas ainda estava no culto acompanhando o pastor, fazendo visita, no circo de oração, mas agora nós estamos com um monte de gente que está chorando e entrando depressão porque não tem o creme de passar no cabelo. É, nós estamos encontrando um monte de gente que está chorando porque não conseguiu comprar um terno para vir no culto. Você tem que entender que o reino de Deus é tomado à força e os que usam de força, ah, se você entendesse. Deus está buscando valentes. Está na hora de você levantar a cabeça e matar no peito e dizer eu vou vencer. Está na hora de você matar no peito e dizer Deus vai me dar graça e eu vou fazer. Está acontecendo um movimento nos Estados Unidos exatamente hoje. Eu quero que vocês depois se puderem entrar no meu Instagram, entrem ali no meu perfil, João Barbosa Pastor e eu postei hoje. Começou um culto numa igreja grande dentro de uma faculdade e começou o culto e o culto demorou duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, sete horas, oito horas, dez horas, doze horas, quinze horas. É um culto de oração. E jovens americanos estão orando há 120 horas. Está chegando gente de muitas partes dos Estados Unidos e do mundo para ver o que está acontecendo naquele lugar hoje. Sabe o que está acontecendo? Deus está dizendo se alguém me buscar, se alguém se colocar na minha presença, a minha glória vai vir sobre eles. Ei! Pare de reclamar e de chorar. Eu gosto de ver o texto que os apóstolos estão sai, 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 sai e não acontece nada. Jesus chega e diz o que está acontecendo. O pai do menino entra e diz, eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos orassem por ele. E ele tem um problema grave. O demônio, o satanás, o cão, o capeta, pega ele, joga no fogo, joga na água, tentativa de suicídio. Ele vive literalmente entre a morte e a vida, mas eles não conseguiram. Jesus diz, traz o menino aqui. O menino parece que está morto depois que Jesus ora e recupera e está todo mundo assustado. E aí chega perto dele um dos apóstolos ou dois, e eu acredito que é Pedro, e diz, o que aconteceu? Nós expulsamos demônio lá atrás. Nós oramos lá os enfermos. E o que aconteceu aqui? E Jesus usa uma expressão. Esta casta de demônio não sai, a não ser com jejum e oração. Escute, escute. Hoje, de verdade, nós estamos jejuando. De verdade. Nós estamos encontrando homens que ficaram três dias e três noites sem comer e sem beber. Sete dias e sete noites sem comer e sem beber. Sabe o que eu estou achando, pastor Neemias? Que nós temos muito gente barrigudo, gordo, folgado, tranquilo, gravata de seda, paletó de gravidade, mas não sabe o que é o poder de ficar horas sem comer e sem beber, buscando de Deus poder. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos criando um grupo, uma geração de obreiros que não sabe o que é ficar duas, três, quatro horas de joelho gemendo e clamando a Deus para que o milagre aconteça. Estamos encontrando empresários e executivos da fé. São diplomatas. Conhece muito de administração de empresa, mas conhece pouco do coração de Deus. Homens que não conseguem ouvir a voz de Deus. Meu Deus, levante a mão para o céu. Se você entendesse que o Espírito de Deus virá ao teu encontro, quando você buscar a Deus. Levante a mão, por favor. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Mas se tem crente batizado com o Espírito Santo, você vai ser renovado hoje. Enfrente as suas lutas. Enfrente o diabo, o capeta, Satanás. Levanta a tua cabeça e diz, eu vou vencer. Porque Cristo está comigo. Ei! Eu estava orando esses dias. E me assustou quando Deus me disse. Lembro a ti. Eu disse, o que é, Senhor? E eu lembrei do pastor José Wellington. Na década de 80. Insistindo que os pastores comprassem uma casa. Presidentes que não tinham carro para andar. Presidentes que não tinham casa própria. E começou um movimento dentro das Assembleias de Deus para a formação teológica, acadêmica e financeira. E começamos então a construir uma liderança que soubesse administrar. E eu acho isso lindo. Começamos então a ter teólogos profundos. E a igreja da década de 90 para cá viveu uma grande prosperidade econômica. Nossos templos têm granito. Nossos templos têm ar-condicionado. Mas nossos templos em muitos lugares já não têm mais revelação de Deus. O pastor, para poder separar alguém ou colocar alguém, busca currículo. Pergunta, quantos anos ele tem? Aonde ele dirigiu? Como é que ele chama? Quem é o pai? Quem é a mãe? Quem mora lá perto. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus pode usar o currículo. Mas Deus vai buscar quem você não escolhe. Aquele que é pequeno. E Deus diz, levanta ele. Porque... Se você entendesse. O reino de Deus. Não é humano. É espiritual. E você vai me dizer, pastor, então nós temos... Não, nós temos que continuar com conhecimento teológico profundo. Temos que ter grandes doutores entre nós. Mas nós precisamos levar essa doutorada para o joelho. Precisamos levar essa doutorada para o jejum. Precisamos levar esses caras que conhecem. Sabe o que eu acho? Está na hora do presidente levantar e dizer, temos que voltar a orar. Temos que voltar a buscar a Deus. Temos que voltar a fazer vigília de oração. Ah, o Espírito de Deus vai mover essa nação. Haverá um grande movimento. Remaxo, abaixo. Quem crê que Deus ainda fala de maneira profética. Levante a mão. Quem crê em palavra profética. Prepare para viver. Um grande movimento de Deus sobre a face deste país. O Senhor vai levantar dos quatro cantos desta nação. Pregadores poderosos. Homens cheios do seu Espírito. Remaxo. Ura, bacando e abaxo. Quem pode me ajudar. Vem comigo aqui. Aqueles que gostam de viver uma vida poderosa em Deus. Eu estou sentindo que Deus vai fazer algo aqui diferente na vida de alguém. Aum, baedahash. Ura, bacando e abaxo. Oh, meu Deus. Que coisa gostosa é essa presença de Deus aqui. Ah, adentro de você um fogo. Adentro de você uma chama, meu companheiro. Adentro de você, meu irmão. O Espírito de Deus. Ura, bacando e abaxo. Ura, bacando e abaxo. Ura, bacando e abaxo. Ura, bacando e abaxo. Oh, meu Deus. Eu estou assustado com o que está acontecendo nos Estados Unidos. 120 horas de oração. O dia tem 24 horas. Quem pode somar para mim aí? Cadê os bons de conta aí? Quatro dias daria 48, 96, 5 dias. E o fogo não apaga. Esses dias, eu reuni os meus obreiros. E eu me assustei quando eu percebi, Neemias. Que eles ficaram escandalizados. Porque eu fiquei nove horas e meia de joelho. Eu tive duas horas de uma manhã. Três horas e pouco à tarde. Eu sei que no final do dia bateu nove horas e pouco. Que eu tinha ficado com Deus. E Deus me revelou nos mistérios. Mas é assustador. Para eles isso é escândalo. Eu estou falando dos meus companheiros. Mas os meus pais na fé tinham calo no joelho. Os meus pais na fé diziam. E o anjo me apareceu essa noite. Eu estava orando e Deus me mostrou. Sabe o que eu estou vendo? Muita gente envolvida no reino. Soldado, agricultores. Sabe o reino de Davi? Aquele monte de gente que trabalha para Davi. Mas pouca gente com acesso à sala do trono. Porque é na sala do trono que acontecem as decisões. E nós estamos envolvidos no reino de Deus. Estamos trabalhando para Deus. Estamos envolvidos nas coisas de Deus. Mas já não conseguimos mais entrar lá na sala do trono. E essa mensagem de hoje. Deus quer trazer a você e a mim. Uma palavra que vem do coração do próprio Cristo. Se você se esforçar. Se você lutar contra a tua carne. Contra a tua natureza. Contra a tua vontade. E eu vou dizer algo que eu tenho dito pelo Brasil. Pare de fazer manha. Pare de ficar sapateando e dizendo. Ai, 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 ai. Isso é coisa para criança mimada e para adolescente. Adulto não faz manha. Adulto faz o que tem que fazer. Se está com dor de cabeça, vai trabalhar com dor de cabeça. Se está doendo a coluna, toma um remédio. Ei! Tudo é possível é o que crer. Mas não vou pôr o amor na sua cabeça e dizer. Receba! E você vai arrepiar e vai receber. Olha para quem está do seu lado. Vai ter um processo. Diga para ele. Olha para ele e diga. Vai ter um processo. Não adianta pegar o diploma e colocar na parede e dizer. Agora eu sou teólogo. Não, não. Eu não quero que você pare de estudar. Continue. Faz pós. Faz mestrado. Faz doutorado. Mas o que vai fazer a diferença no seu ministério. Não é o seu conhecimento acadêmico nem teológico. O que vai fazer a diferença no seu ministério. É o chamado de Deus. Primeiro. Porque não é todos preparados que serão chamados. Não é todos que tem capacidade que serão chamados. Não é aquele que tem vontade que é chamado. Chamado é uma coisa específica. Que Deus escolhe alguns e diz. Esse eu vou usar nas minhas mãos. E não adianta vir com preparo. Nós estamos enchendo nossos altares de gente com vontade e sem chamada. Ele é bom, amigo, companheiro, bajulador. Não perde culto. Mas não tem chamada. Ele tenta formular um esboço e não consegue. Ele tenta gritar e não adianta. Ele fala baixo e não adianta. Não tem graça. Já comeu comida sem sal? Tem obreiro que é insonso. Não tem sal. Você ouve ele. É a mesma coisa de estar ouvindo qualquer um. Ah. Mas quando Deus chama. Deus arranca lá do boteco. Arranca lá das drogas. Enche ele do Espírito Santo. Uh. Ele não sabe dividir direito. Mas quando ele fala, a igreja treme. Ah, meu Deus. Pega na mão de quem está do teu lado. Porque tem algo que vai acontecer aqui. Pega na mão. Você crê que ainda Deus fala? Crê que Deus ainda atua no meio da reunião? Pega na mão dele. Ah, eu sei que você é obreiro. Ah, eu sei que você é obreiro. Mas eu estou te pedindo. Pega na mão dele. Ah, segura a mão desse crente. E diga para ele. Vai ter batalha. Diga. Vai ter batalha. Abra essa boca e diga. Vai ter batalha. Satanás vai se levantar. Mas se você não desistir. Diga para ele. Se você não desistir. Se você enfrentar. Você vai conseguir. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Haverá conquistas extraordinárias. Haverá conquistas inexplicáveis. Haverá conquistas que muita gente vai se admirar. O Senhor te trouxe aqui para dizer. O reino de Deus é tomado à força. Uuuh. Meu Deus, o que eu estou sentindo aqui? Hum. Oh, homem. Quem te chamou foi o próprio Deus. Iramassurabassu. E Deus fala ao meu coração. Te chamei, te capacitei e te ungí. Para te levantar entre os meus. Mas não vejo a tua presença diante de mim. Mas esta noite venho ao teu encontro. Para dizer a ti. Vem a mim. E conhecerás o meu poder sobre a tua história. E sobre o teu ministério. Amdekandui amassurabassu. Assim diz o Senhor. Há alguns que estão aqui. Quem puder levantar a mão, meus irmãos. É muito sério. Eu sou maduro o suficiente para dizer. Deus está renovando o chamado aqui. Deus está renovando o chamado aqui hoje. Quem puder fechar os olhos, fecha os olhos. Com todo respeito ao ungido e à presidência desta igreja que está aqui. Eu quero te pedir, levante a mão e feche os olhos. Haverá um impacto de Deus na tua vida hoje. Porque o teu chamado é muito sério. O que Deus tem para fazer através de ti é muito grande. E Ele te trouxe aqui. Para dizer. Você precisa voltar à prática daquilo que é sagrado. Repacatarabassu. Urabacandarabassurabassu. Irabacandarabassurabassu. Quem pode me ajudar. Me ajude dando glória. Quem pode me ajudar. Me ajude adorando. Porque Deus vai renovar a chamada aqui. Ah. Eu estou sentindo fogo aqui. Quem é que está sentindo? Olha lá atrás. Olha lá atrás o que Deus está fazendo. Já tem gente que está sendo tomada por uma glória. Há uma unção que está vindo sobre ti. Repacatarabassu. Urabacandarabassurabassu. Irabacandarabassurabassu. Levante a voz, igreja. Solta a tua voz dando glória a Deus. Abra a tua boca adorando. Aplausos 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 Aleluia Vem comigo Olhe para mim aqui Se o fogo é de Deus ninguém apaga Olhe aqui para mim Escute Eu vi claramente Pastor Neemias Alguns homens poderosos Em Deus Que não estão sendo usados Por Deus e Deus me disse Vidas estão Sendo perdidas Estão se perdendo Porque você não está No lugar que Deus te chamou Para estar Eu não sei se você está no altar Se você está na nave da igreja Eu preciso te ensinar algo O ministério O chamado de Deus É uma batalha constante Nós não estamos vivendo O pior momento da igreja Ou vocês acham Que foi fácil Para Paulo Para Pedro Talvez vocês estão Percebendo Que o diabo Está fazendo um volume Que não existe No templo de Diana A sua sacerdotisa Cultuava fazendo Sexo livre Dentro do templo Vocês estão escandalizados Com o que estão vendo Por aí O adultério A mentira O engano É parte da humanidade Pecadora Temos que parar De chorar E enfrentar Esse problema Que estamos agora Isso não vai se resolver Com mais simpósio Com mais seminário Com mais conhecimento humano O que vai transformar Essa gente É a glória de Deus Convoque um jejum Na sua casa Faça como o rei De Nínive Ninguém vai comer Durante três dias E três noites Nem criança Nem jumento Nem vaca E quem sabe Ele não tinha nem fé Para acreditar Quem sabe Deus tem misericórdia Qual foi a última vez Que teve uma consagração Na sua casa Jesus vai começar O ministério Diga comigo Jesus Jesus Vai começar O ministério Vai começar O ministério E fica Quarenta dias E quarenta noites Sem comer Você começou Com quantos Com quantos Você ficou Moisés Já passou O mar vermelho Já tem nuvem Já tem maná E ele fica Quarenta dias E quarenta noites Querendo algo mais Paulo ficou No naufrágio Dez dias Sem comer E sem beber E você Seu casamento Está acabando E quanto jejum Você fez Seus filhos Estão indo Para o mundo E quanto jejum Você fez Você não está Conseguindo vencer Você mesmo Há uma angústia Dentro de você Quanto jejum Você fez Quanto tempo Você ficou De joelho Diariamente Não Eu não quero dizer Que você não ore Mas eu quero Que você solte O cronômetro A partir de hoje E você vai descobrir Que você não ora nada Dobre o joelho E solta o cronômetro Do celular E depois dá uma olhada Para você ver Como é que você está orando Eu me fraguei Eu mesmo Eu me fraguei Alguns anos atrás Eu tinha saído Muito cedo de casa De São Paulo Para Brasília De Brasília Para Porto Velho Porto Velho Até uma cidade Do interior de Rondônia Três horas da tarde Churrascaria Cinco horas Cheguei no hotel Tomei um banho Preparei o sermão Jesus batizou Com o Espírito Santo Curou Salvou Aí eu fui Para a churrascaria Cheguei no hotel Era quase meia noite E eu parei Para refletir Jesus tinha salvado Curado Batizado Com o Espírito Santo E eu não tinha orado Um minuto de joelho Aquele dia Eu me choquei Eu disse Cara Eu estou ficando carnal Um monte de título Um monte de credencial E eu lembrei E eu lembrei do menino Que aceitou Jesus Que era chamado De menino de oração Aquela noite Eu disse Senhor Chega Eu vou mudar Eu criei um método Chamado quatro por um Onde eu oro De madrugada Amanhã Tarde e noite Porque eu dividi O dia de 24 horas Em quatro períodos De seis E eu soltei O timer Ou temporizador Aquele relógio Que vem voltando A hora Falei Se eu orar Pelo menos 15 minutos Cada período Dá uma hora por dia Pelo menos E a primeira madrugada Eu soltei O cronômetro Ou o timer E comecei a orar Senhor Abençoa o meu pai Abençoa a mamãe Abençoa os meus filhos Abençoa os meus E depois eu abençoa Um monte de gente Eu falei Está quebrado esse trem Eu abri os olhos Eu já tinha abençoado Todo mundo E tinha dado cinco minutos Eu disse Sangue de Jesus Tem poder Fechei o olho de novo E eu disse Não está funcionando Irmãos Ei, olha para mim Eu Pastor João Barbosa da Silva Pastor Neemias Eu não estava conseguindo Orar 15 minutos De verdade Eu que passei em vigílias Que era três períodos De duas horas E acabava a vigília Eu fiquei com vergonha E eu lembrei Do atleta Que correu maratona E que hoje Está com a barriga Desse tamanho Eu disse Não adianta eu ter sido Eu tenho que ser Eu não posso viver De lembranças espirituais Não adianta dizer Como eu fui Eu quero saber Como eu sou E a partir daquele momento Eu comecei a viver Uma busca Para resgatar O que eu perdi Está achando Que sou só eu Experimenta Solta o timer lá Põe em 30 minutos E dobra o joelho E vocês vão descobrir Se eu for embora daqui Pastor Neemias E se eu não encontrar Pelo menos um desses homens Pastor eu estou orando mais Eu já estou contente Querida Quer mudar as coisas Na sua casa Ó A regra é simples Não é muito profunda Eu não vou falar no grego Não vou falar no hebraico Não vou falar no aramaico Não vou trazer nenhum contexto teológico profundo Oração Leitura bíblica Jejum Simples assim Mas nós estamos inventando Tem tantos quilômetros Para lá Tanto para cá Tanto de largura Tanto de altura Tanto de Tem E aí você ouve E ouve Mas não muda nada Eu quero te ensinar algo Que mudou a minha vida Comece a ser mais espiritual E você vai ver Deus Confirmar o seu chamado Eu tenho alguns conselhos para te dar Porque eu quero terminar Preste muita atenção São as suas despesas financeiras Mensais Fixas Que vai sufocar o seu ministério Vou repetir São as suas despesas financeiras Fixas Mensais Que vai Afundar o seu ministério Primeiro grande golpe do diabo Não é o adultério O primeiro grande golpe do diabo Não é briga Mas é te colocar Numa estrutura econômica Que você dependa Tanto de dinheiro Que você vai ter que orar por dinheiro Vai ter que trabalhar por dinheiro Vai ficar com raiva Por causa da falta do dinheiro Vai brigar com o seu marido Por falta de dinheiro Mais de 70% dos casamentos Que existe divórcio Tem problema financeiro do meio A maioria dos homens carnais Que estão entre nós Como líderes Estão envolvidos com problemas financeiros A grande estratégia do diabo É te levar a um custo Que você tem que ganhar dinheiro De qualquer maneira Os nossos pais na fé Moravam num barraco Mas não deviam nada para ninguém Andavam de a pé Mas não tinham prestação A grande verdade O que mata Não é comer arroz e feijão Quanto é que custa Um pacote de 5 quilos de arroz Quanto é que custa Um litro de óleo Quanto tempo dura Uma calça dessa Um ano Dois Dez O que mata É a prestação Da geração Da nova Da TV nova Do bairro que você mudou Do condomínio E o problema econômico Está trazendo Aos nossos líderes Um pensamento terreno Você já não sonha mais Com a glória Mas você precisa resolver Os seus problemas econômicos A escola dos meninos Seu plano de saúde Seu carro E tudo que você tem Isso tudo é bom Mas isso tem que ser Consequência E não objetivo Busque primeiro O reino de Deus E toda a sua justiça E as demais coisas Todas as coisas Serão acrescentadas 90% dos grandes pregadores Perderam a graça e a unção Pela estrutura econômica Buscada Nossos cantores gospel Estão se perdendo Apesar de ter unção E graça Pela estrutura econômica Está na hora De você rever A sua vida econômica E dizer É melhor ser humilde Cheio do espírito Você não tem que mostrar Nada para ninguém Se tiver que dar Uma marcha ré Dá uma marcha ré Porque Deus te trouxe Aqui para dizer Ele tem um chamado Ele vai te honrar Ele vai te abençoar Haverá recompensa Meu Deus Queridos Quando nós não precisamos De dinheiro Tudo é mais fácil Eu me lembro Que eu passei A primeira crise econômica Com seis meses de crente Dezesseis anos Eu tinha Dezessete E a minha mãe Não aceitava A minha fé E eu pedi dinheiro Para ela Para o ônibus A passagem de ônibus Eu não sei Quanto custa A passagem aqui em Betinho Cinco reais Quatro Três Quanto Ninguém pega ônibus Mais aqui Vamos ver ali Cinco e sessenta Sabe o que a mamãe disse Ela era mãe de santo Envolvida com o espiritismo E ela me disse assim Pede para os seus irmãos Você não é crente Disse Obrigado mamãe E eu saí de casa a pé Como se fosse daqui Para o aeroporto Uns quinze quilômetros a pé No trânsito Na estrada Orando Eu disse Satanás não vai me parar Por causa de dinheiro Me lembro que fiz a entrevista Na época fazia ficha Não mandava currículo Preenchi a ficha Fiz a entrevista Deu certo o emprego E agora eu tenho que voltar De a pé O dinheiro que eu tinha Deu para comprar uma paçoquinha Foi o meu almoço E eu voltei a pé Chorando Dando glória Sentindo Deus Eu não tinha olho no ministério Para me dar dinheiro Os meus olhos para o ministério Era servir Eu não precisava ganhar nada Eu queria servir Eu me lembro claramente Que eu tive uma proposta de emprego Mas tinha que trabalhar sábado e domingo E eu disse para o moço Moço eu sou crente Eu tenho que ir na igreja Ele disse Mas é só um pouco Você fica aqui uns seis meses Um ano Depois nós mudamos o turno Eu disse Não senhor Eu vou para a igreja Eu tinha 17 para 18 anos Apaixonado pelo meu chamado Mas eu nunca pensei Que o meu chamado Pudesse me dar dinheiro Mas eu nunca Aceitei a ideia De que o ministério Me sustentaria Mas junto com isso Eu nunca aceitei Que lá fora Me atrapalhasse o ministério Isso é fé Isso é enfrentar as dificuldades Eu fiquei sem emprego Sem dinheiro Passei fome Um, dois, três dias Sem ter o que comer Solteiro Graças a Deus Eu me lembro Que eu tomava água Para dormir Para ver se matava a sede Água na torneira A barriga E o diabo Dizendo para mim Você é besta Você fica envolvido com isso Então eu sou obreiro Meu pai Que não era crente Dizia para mim Você é tonto É primeiro a devoção Depois a obrigação É primeira a obrigação Depois a devoção Ele falou É primeira a obrigação Foi não pai É primeiras coisas de Deus Se que Deus vai te dar o que Ele disse O senhor vai ver O que Deus vai me dar É melhor sofrer agora E vencer Do que ser escravo Todo o seu chamado O diabo está tentando Te apertar economicamente O diabo está tentando Te deixar A igreja Como um lugar de problema Você está olhando Para o ministério A sua gasolina O seu transporte A sua ajuda O diabo está tentando Falar para você Que você já é obreiro E você não ganha Coloque no seu coração Eu não vou depender De dinheiro Para servir Se eu tomar Essa decisão Deus vai te abrir porta Você pode crescer Economicamente Em qualquer área Que Deus quiser te abençoar Mas você não pode Trocar o seu chamado Por quanto você ganha É melhor não ganhar nada E ser cheio Do Espírito Do que você está ganhando Meu Deus Curve a cabeça E feche os olhos Curve a cabeça E feche os olhos Se eu sou homem de Deus O Espírito Santo Vai trazer na sua mente A mensagem que eu estou dizendo O dinheiro não é para te matar É para te abençoar Mas o dinheiro Não está no altar O dinheiro está Nas mãos de Deus Se você tomar Uma decisão Que vai servir o altar Sem depender do dinheiro Hoje vai ser quebrado Aqui um laço Meu Deus Meu Deus Feche os olhos Quem tiver condições De orar Abra a boca E diga comigo Senhor Deus Em nome de Jesus Cristo Eu sou livre Eu não dependo de dinheiro Para te servir Eu não dependo de dinheiro Para realizar o meu chamado Eu preciso da tua glória Pai Abra a boca e diga Pai Em nome de Jesus Cristo Oh, aleluia Tira do meu coração mamon Abra a boca e diga Tira do meu coração mamon Meu Deus Não dá para servir A dois senhores Ou você serve As riquezas Ou você serve A Deus Eu sei que não é fácil Mas ninguém falou Que era fácil Deixa de manha Deixa de reclamar E acredite O reino de Deus É tomado a força E aqueles que usam De força Vão conseguir Meu pai Se você está perto De alguém Que você pode tocar Toca nele agora Põe a mão nele Porque você vai provar Que Deus é na tua vida Meu companheiro Toque num companheiro Você pode crer Que Deus pode te usar agora Toque nele Abra a boca e diga Deus encha Abra a boca e diga Deus encha Vai haver um derramar Vai haver um derramar Do Espírito Santo Sobre mulheres E sobre homens Nesse momento O que Deus tem para fazer É muito grande Há dons que foram dados Para que você possa Abençoar vidas Há dons que foram entregues Para que você possa Abençoar famílias Quem puder abrir a boca Para adorar a Deus Comigo agora Eu vou pedir E vai vir sobre ti Um renovo dos céus agora Meus companheiros Me ajudem em oração Porque eu estou pregando E Deus está me dizendo Vou encher Vou encher Vou encher E eu estou crendo Que Deus vai encher Mulheres aqui Damam dekanduiabash Aramassuiabash Haverá sobre ti Uma autoridade espiritual Ah Quando tu abrires A tua boca A glória de Deus Será manifesta Pelas tuas palavras Quem crer Somente quem crer Levante a mão Para que você seja Nesta hora Ungido mais uma vez Por aquilo que Deus Tem para fazer Queridos Há mulheres poderosas Em Deus aqui Deus está me mostrando Mulheres Cheias do Espírito Santo Abra a tua boca Porque agora É a hora de você Falar em línguas estranhas E entender Há um chamado 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 Meu Deus Ah meu Deus Cadê Cadê os profetas da casa Cadê aqueles que Deus Levantou Para ser boca dele Na terra Cadê Abre essa boca Para adorar Solta a tua voz Glorificando Eu vou profetizar Sobre a tua vida O dinheiro O dinheiro não vai te sufocar O dinheiro não vai te sufocar O dinheiro não vai te sufocar Eu me levanto agora Contra todo espírito de mamão Todo espírito de mamão Meu Deus Meus pastores Meus pastores Vocês não estão entendendo Eu vou profetizar Dizer 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 cai por terra Cai por terra Que coisa tremendo Que coisa tremenda Que coisa tremenda É a glória de Deus Nesta casa Olha lá na galeria Eu estou vendo o jovem Eu ministro sobre aqueles que foram escolhido Eu estou ministrando Sobre aqueles que foram chamados Receba Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Eu ministro sobre a tua vida Receba agora Receba agora A autoridade Quem puder ficar em pé Fique em pé Porque Deus vai tomar crente aqui Deus vai tomar crente aqui Eu quero recapitular o que Deus me deu Primeiro Eu quero que vocês entendam Nunca foi fácil Nunca será fácil Até o arrebatamento Segundo Nós fomos chamados Para lutar contra o diabo E contra a nossa natureza Terceiro Temos que voltar A pagar o preço Temos que voltar Para ter uma vida de oração E de jejum Eu vejo algo de Deus Muito lindo Sobre esse ministério Meu Deus Aqueles que creem em visão Deus me mostrou Mulheres tão tomadas por Deus Eu não sei o porquê Mas Deus me mostrou Mulheres tão cheias Do Espírito Santo O Senhor te disse Nesta noite Haverá dificuldade Haverá luta Mas eu quero que você Encare a sua luta E diga O reino de Deus É tomada a força Se levantar o diabo Vai cair Porque esta castra De demônio Não sai A não ser com jejum E oração Mas com jejum E oração Vai cair Vai sair Vai sair Vai sair Em nome de Jesus Quarto Eu falei para vocês De um grande mover do Espírito Que está acontecendo na América Hoje E é possível Acontecer aqui Se buscar a história Da Assembleia de Betim Ela nasceu Num lugar pobre Pequeno Mas cheio da unção Há 85 anos atrás Alguém cheio da glória Sem dinheiro Mas com muita unção Vocês acham Que era mais fácil Do que hoje? Eles tacavam tomate Tacavam pedra Diziam que o bode Estava dentro da nossa igreja Éramos separados Da própria família Se quiséssemos ser crente Mas o diabo trouxe uma moleza E hoje ser crente é chique O governador recebe O prefeito recebe Alguém diz Ah você é evangélico Que bom Até os padres estão gostando de nós Mas isso não é estratégia de Deus Não irmão A estratégia de Deus É que seu povo Vai tomar o reino de Deus A força Olha quem está do seu lado Diga para ele Deixa de ser mole Que não vai ser moleza Diga para ele Deixa de ser mole Vai ser moleza não Pastor Ah mas já tem 50 anos de ministério Não tem problema Já tenho 30 Não tem problema A luta continua Até o arrebatamento Ah se você pensar Que vai ser fácil Não vai ser Esse ano Eu completo 35 anos de casamento Tenho 5 filhos E quem olha a minha família Diz que coisa mais linda Vem Vem enfrentar a dona Sônia Que nem eu enfrento Você acha que esses casamentos De filme existe? Você acha que tem que estar casado Há 50 anos Foi tudo moleza? Quem vê o pastor Sentado aqui Sendo honrado Cargo na CGDB Ah Neemias Ninguém sabe Quantas vezes você quase arriscou A própria vida Encarou a morte Com os dentes Agora eu estou criando Uma geração de homens De mulheres Que acham que tudo vai dar certo Com uma oração Receba Aí vai em casa Não acontece nada Canta um hino E você arrepia inteiro E fala em língua E chega em casa Está tudo igual Eu vou pedir para a participação Do público Eu queria que você dissesse Para alguém Com autoridade Pode dizer que Deus vai te usar Deixa de ser mole Deixa de ser mole Deixa de moleza E eu vou fechar essa mensagem Com uma palavra Se não deu certo A culpa não é de ninguém Se não deu certo A culpa não é de ninguém Temos que parar De responsabilizar o diabo Olha o que o diabo fez Com o meu filho Você que não educou ele direito Você deu muita coisa Que não tinha que dar E agora ele está rebelde Mas você pode hoje Voltar para cá Não, mas a coisa vai mudar Você sabia que eu tenho Uma clínica de recuperação Onde eu sou líder Nós cuidamos ali Uns quatro, cinco mil crentes Em Itabuão da Serra E eu tenho ali Uma chácara Chamada aprisco E nós reunimos Até cem homens lá Todos eles Viciados em drogas Muitos deles Saem da rua Sabe qual é o remédio Que usa lá? Jejum e oração Vigília toda sexta-feira Joelho no chão Tremendo com desejo De crack Do joelho aí Não tem psiquiatra Na minha clínica Tem jejum e oração Rebenta com o demônio Rebenta com a força da carne Quebra com a força da natureza E eles são livres Quer mudar as coisas Mata no peito E diz Se depender de mim As coisas vão mudar Porque tudo é possível Ao que crer Meu Deus Meu Deus Há um impacto de Deus Muito grande Na vida de algumas famílias Que estão aqui Eu vou orar E devolver o microfone Ao pastor Se você puder Pegar na mão De quem está Do seu lado direito Ou esquerdo Nós vamos fazer Uma grande corrente de fé Eu sei que alguns Têm timidez de fazê-lo Mas faça por temor a Deus E respeito a voz do altar Pegue na mão Estica na mão ali Pega do outro lado Vamos fechar o corredor Vocês conseguem fechar a galeria Numa corrente de fé Ali ó Puxa até pegar na mão Daquele menino Meu filho Vem pra cá Assim Pega na mão daquele ali Vamos fazer uma corrente aqui ó Olha lá que coisa linda ó Eita Que imagem bonita Segure na mão dele firme Aperta a mão desse obreiro Aperta a mão desse irmão E diz Pode encarar Que Deus vai te dar vitória Diga pra ele Pode encarar Que Deus vai te dar vitória Pode encarar Não tem capeta Que suporta Um crente de joelhos dobrado E barriga vazia Não tem um capeta Que suporta Todo espírito de rebelião Todo espírito de rebelião Eu me levanto contra ti Satanás E eu te ordeno Cai por terra agora Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Quem pode entrar comigo Nesta batalha Entra comigo Nesta batalha Porque o levante É grande Mas a glória de Deus Volta pra tua casa agora A glória de Deus Está nesta casa aqui Eu não sei Quem está sentindo aqui O que eu estou sentindo Remaxe Urabacando Iabaxe Deus quer renovar O seu chamado Deus quer renovar O teu ministério Levante a mão Desse crente lá em cima Não É pra levantar Mas não é com moleza Não É valentia Levanta Isso Olha que imagem gostosa Ó Deus Eu quero pedir agora Aonde tem uma mulher Que pode crer na palavra pregada Aonde tem um homem Que pode crer na palavra pregada Eu quero que tu entre com providência agora A tua palavra Os teus lábios sacrosantos afirma Que o teu reino é tomado a força E aqueles que usam de força Vão vencer E vão entrar nele Agora 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 Em nome de Jesus Cristo Agora Aonde tem alguém Aonde tem alguém Que pode crer Renova ele Com teu Espírito Santo E traga a força Que vem do céu agora Sarabacando Iabaxe Urabacandarabassurabaxe É hora de abrir a boca E dar glória a Deus Oh Que coisa mais linda Solta a mão do teu irmão Dando glória a Deus Solta a mão dele Dando glória a Deus Pode abrir a boca E glorificar Vai ter uma luta Vai ter uma batalha A tua luta não é contra a carne e o sangue A tua luta é contra a potestade Que estão no ar Vista-se de toda a armadura de Deus E prepare Eu estou lembrando do grito de Deus Manda voltar os covardes e os tímidos Manda voltar os covardes e os tímidos Vai ter morte Vai ter sangue Vai ter espada Quem está com medo Volta para casa 22 mil voltou Olha para o teu irmão E diga para ele Está com medo Diga para ele Está com medo Olha para o teu irmão E pergunta Está com medo Está achando que está difícil Está achando que está pesado Você não sabe o que é enfrentar Uma arena com animais Você não sabe o que é enfrentar Roma Está achando que está difícil o ministério Deixa de moleza Encare Dado glória a Deus Ei Eu preguei Inúmeras vezes As cartas da Filadélfia As cartas da Ásia Quando Jesus escreve as sete cartas Quem tem ouvido ouça Mas eu comecei a rever esses dias E ele diz Ao que vencer Sete vezes Olha que legal Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja Ao que vencer Dai de lei de comer Da árvore da vida Que está no meio do paraíso de Deus Ao que vencer Eu vou dar o direito de comer Da árvore da vida Que está no meio do paraíso Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja O que vencer Não receberá o dano da segunda morte Só o que vencer Ele diz mais Na palavra de Deus diz Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja Ao que vencer Eu darei Darei eu de comer Do maná escondido E darei ele uma pedra branca E na pedra branca O novo nome escrito O qual ninguém conhece Senão aquele que recebe Ao que vencer Eu quero te convidar E termino aqui Se você puder Encontrar um irmão Uma irmã E dar um abraço nele E dizer Eu vou vencer No nome de Jesus Um abraço gostoso Falando em língua Dê um abraço E dizer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer O reino de Deus É tomado a força Tome o seu assento Dono Glória a Deus Obrigado meu pastor Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou te ouvir a noite toda Eu acho Eu vou te ouvir a noite toda Eu tenho que fazer um reforço Tá Eu vou te ouvir a noite toda